Depois de ser escolhida pelos democratas e de aceitar ser a candidata à Casa Branca, Hillary Clinton regressou à estrada. Um recomeço atribulado para Clinton, que viu a sua rede informática ser pirateada como parte de um ciberataque à estrutura democrata. Uma ação que acontece depois de Donald Trump incitar a Rússia num dos seus discursos a piratear as contas privadas de e-mail de Clinton para encontrar os 33 mil e-mails que desapareceram e publicarem o seu conteúdo. À margem desta situação, Clinton continua os ataques aos seus opositores. Eu não reconheço o país que Donald Trump descreve. Eu não reconheço o mau caráter, o lado quadrado, a arrogância e o bullying. Eu não reconheço porque não é assim que nós americanos somos. Já Donald Trump manteve o seu discurso sereno, mas com as suas famosas e já conhecidas provocações. Eu tenho sido simpático, mas depois de assistir ao discurso da noite passada, as mentiras, não preciso de continuar a ser simpático, posso perder a compostura, não posso, posso defender-me. Enquanto uma sondagem apresentada na sexta-feira dá vantagem de seis pontos percentuais a Hillary Clinton, Donald Trump continua a centrar-se na sua visão mais negativa da situação atual do país e, entre outras coisas, na sua luta contra a imigração. Obrigado. Obrigado. Obrigado.